Salve pessoal, aqui é Rafa Barreiro, seu preparador vocal, esse é o Canto do Zero, um canal de canto e técnica vocal. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever no canal, é de graça e você vai ajudar o canal e também vai saber sobre os vídeos que eu posto aqui no YouTube, várias análises de cantores do mundo inteiro, tá bom? Vou fazer mais um BTS hoje aqui, que é o House of Cards. Muita gente me pediu essa música, me pediram direto nos comentários e se você tem alguma música que você quer do BTS ou de outro cantor, é só colocar aqui nos comentários. Então vamos lá ouvir o BTS com House of Cards. Bora lá! Gostei da guitarrinha lá no fundo. Gostei da guitarrinha lá no fundo. Gostei da guitarrinha lá no fundo, millions odiabia so Tem gente que já ouviu uma análise minha e viu uma análise minha do BTS. Eu expliquei esse falseto que eles usam na voz. Para você que está chegando agora e nunca ouviu falar sobre essas coisas de técnica vocal, eu vou explicar um pouquinho para você. Essa voz que ele faz, fina, parecendo a voz do Mickey Mouse, uma voz desconectada em falseto, que é essa que eu estou fazendo aqui, ele usa isso cantando. Parte do que ele está cantando é uma voz em falseto que pode ser desconectada ou pode ser quebrada ou pode ser chamada de falseto mesmo, ok? Essa voz ele combina com uma voz cheia. Vocês podem ver que as vozes, os três cantaram assim, as vozes mais leves e depois uma voz mais cheia. Uma voz bem suave, leve, quebrada e depois uma voz cheia. Você pode usar isso em técnica vocal e fica muito legal se você souber usar isso aí, né? E pode até ousar como eles estão fazendo. Muito legal eles colocando trechos em falsete e trechos com voz cheia. Que piano lindo, hein? Nossa! É, que lindo! Vocês viram nesse momento que duas vozes entraram e são vozes diferentes que estão sendo abertas. Uma linha principal da melodia, uma linha principal dessa voz e uma segunda voz ali andando junto. Elas formam uma camada, uma sensação diferente. Isso é abertura de voz. Eles estão fazendo duas vozes diferentes aqui. Esse primeiro No Way É o falseto que eu falei pra vocês. Bem quebradinho, bem desconectado. Depois ele faz um No Way cheio. É exatamente isso que eu expliquei no começo sobre a técnica que eles estão utilizando. No Way Cheio Aqui dá para ouvir também duas vozes, só que uma mais grave, na oitava mais grave, e uma voz bem aguda, quase como se fosse a voz de uma soprano. A gente sabe que eles cantam muito agudo também, conseguem cantar na região da voz feminina. É isso que está acontecendo, uma camada grave, uma voz grave e uma voz aguda em uníssono. Agora não são duas vozes, são vozes iguais em oitavas diferentes. Isso é muito legal, né? A lua não é? So very For nós Terna para te ir De Kommunista Derda para te ir com a ware Unde Até Simon Taria de pend割 Toda a ele Toda a ele Trea de Toda a ele O que é o que é o que é o que é? Olha que arranjo de cordas Bem bonito BTS Que bacana Que arranjo lindo de piano Com cordas As vozes muito bem colocadas Eu gosto do BTS Uma das características que eu estou aprendendo A ouvir com vocês aqui Pelas sugestões que vocês me fazem As músicas são muito legais Eu acho que é por isso também Que eles fazem muito sucesso Porque eles tem muito cuidado com o repertório E se o repertório, principalmente em música pop Se não for um repertório bacana Dificilmente você vai fazer sucesso Eles estão com o repertório super afinado Dentro do que é necessário Para atingir o público Que é um público grandioso Um público muito grande Com milhões de fãs do mundo inteiro Gostei muito dos arranjos Das passagens entre falseto e falsete Tanto faz E voz cheia, conectada Também gostei da abertura de voz E também daquela oitava diferente Uma grave, uma aguda Isso é muito legal de você começar a ouvir Assistindo esses vídeos e vendo essas bandas Principalmente o BTS Que você começa a acostumar Com essas técnicas vocais Que eu estou explicando para vocês Gostei demais Coloca aqui o que você acha do BTS Essas músicas do BTS Que eu ainda não analisei Tem uma playlist aqui no canal Você pode também ouvir as análises Que eu já fiz do BTS E de outros grandes cantores e cantoras Que também estão aqui no canal Tá bom? Se você ainda não se inscreveu no canal Se inscreva no canal Vamos crescer cada vez mais Me ajude a crescer Eu e você juntos E também a gente se vê na próxima análise Valeu, tchau!